Então vamos com o Rony Oliveira que vai trazer informações pra mim aí. Bom dia Rony, onde você tá? Oi Stefânia, eu tô aqui no CTA, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre saúde. A gente já conversa aqui direto com a Cristina Rocha, que é coordenadora do CTA Estadual e vai falar pra gente um pouquinho sobre um evento que acontece hoje e amanhã aqui em Teresina falando sobre a importância dessas infecções sexualmente transmissíveis, não é isso? O que é que vocês prepararam pra esse evento? Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores, a vocês. Prazer estar aqui. Nós estamos realizando a Secretaria de Saúde, o nono encontro estadual de CTAs, SAI e vinculados. A gente se reúne com os municípios que tem CTA, que aqui é o nosso estadual, aqui em Teresina, aí Parnaíba, Piripiri, Picos, Floriano, Oeiras, com o Ministério da Saúde, vem o técnico do Ministério da Saúde, pra gente discutir estratégias pra melhorar os nossos serviços, melhorar os equipamentos, fortalecer a equipe, trabalhar também questões relativas ao momento de reflexão sobre a saúde mental do trabalhador que cuida de outras pessoas, né? Que é trabalhador da saúde. Então, é um momento de integração, um momento que a gente sabe o que os outros CTAs estão fazendo e é muito importante. Pra quê? Pra fortalecer as estratégias, pra gente saber o que precisa mudar, pra gente fortalecer a atenção básica, aumentar os treinamentos, enfim. Muito trabalho, também de agradecer o empenho de todos os profissionais envolvidos e seguir mesmo enfrentando as ISTs. Estefânia, eu não contextualizei, mas o CTA é o Centro de Testagem e Aconselhamento, né? E tem esse foco justamente de combater, de trabalhar em cima dessas infecções sexualmente transmissíveis. A gente quer entender, então, um pouquinho como é que esse seminário, esse encontro vai poder ajudar nesse combate? Ajuda porque a gente vai mostrar para os profissionais e a gente vai conhecer novas tecnologias, reforçar os caminhos, ver o que a gente está fazendo também, assim, no CTA, que pode ser melhorado. O final desse encontro, a gente vai gerar um produto que nós, coordenadores, vamos apresentar o gestor do Estado de Saúde e os gestores municipais, pedindo cada vez mais esse empenho dos gestores para que fortaleçam os centros de testagem, que são serviços referência, que testam HIV, sífilis, hepatite B e C, que treinam a atenção básica, que atendem moradores de rua, usuários de substância, todas as pessoas. Então, fortalecer o CTA é fortalecer a atenção básica que nós vamos treinar, é fortalecer o SUS. Então, vamos finalizar essa entrevista fazendo esse apelo para que as pessoas também busquem os centros de testagem, tenham mais consciência de que é importante que se tenha essa testagem em dias? É importante demais. Lembrando que qualquer pessoa que teve relação sexual sem preservativo algum dia na vida e nunca testou, é importante fazer. O teste é gratuito, é rápido, você pode fazer em Teresina, no CTA Estadual, Parnaíba, Piripiri, Pix, Floriana, Oeiras, em todas as UBS você também pode fazer esses exames. Se der alguma coisa, você vai encaminhado pelo tratamento gratuito do SUS. Então, está tudo na mão. A gente está tentando se fortalecer, enquanto gestão, para que os serviços estejam mais fortes. E dizer à população, vão na UBS, procurem fazer os testes de HIV, de sífilis, de hepatite B, de hepatite C, coleta de clamídia, gonorreia. A gente dispensa proflaxia pré-exposição ao HIV, pós-exposição. Tem muito trabalho, aconselhamento, orientações. E aí a gente vai enfrentando o HIV e chegar ao sonho de realmente cortar a cadeia de transmissão do vírus. Muito obrigado por receber a gente. Foi um prazer conversar com você. Estefane, é muito mais simples do que muitas pessoas pensam. É gratuito também essa testagem. E esse aconselhamento e acompanhamento também em casos de diagnósticos. É importante, inclusive, para que esse diagnóstico, caso seja positivo, ele possa ser tratado, tenha um tratamento precoce e mais eficaz. Estefânia? Bom dia, Rony. Obrigada pelas informações, tá?